Beleza Perigosa Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Oh, minha, shooti! Yee! Uhul! Yee! Oi! Uhul! Tchim! Uhul! Então é isso! A chave para a beleza! Uhul! Olhe para isso! É tão lindo! Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar minha cabeça Alfa! Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sobras, blushes e ladrão Funciona e dão Ótimo tom Serei uma princesa Basta olhar Tentos que as deus E se atrativos Tentos que as deus Sabe? Tentos que as deus Tentos que as deus Tentos que as deus Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com essa de mimar Que há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante Observadora Os olhos da observadora Está a verdade evidente O Karatê não é suficiente Por que ele ainda está sentado? Toda essa beleza tem que ser fotografada E aí O que foi, Coelho? Você também quer ser bonito como eu? O que foi, Coelho? 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 A beleza é um poder espantoso. Dia de lavar a roupa. O que foi, Coelho? O que foi? O que foi, Coelho? A mamãe de vocês chegou! Bom, aham! Ó, meu pequeno raio de sol. Oh, meu docinho está tão magrinho Vamos até a casa do urso pegar leite com ele Vamos até a casa do urso pegar leite com ele Olá, vamos pegar leite Vamos, vamos Vamos, vamos Alimentar o bebê Alimentar o bebê Alimentar o bebê Meu bebê está chorando de fome Meu bebê vai ficar bem alimentado Oh Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o focinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O porquinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escolhe bem os dentes e navio as mãos Para os anfelos mostrando um sorrisão Escolhe bem os dentes e navio as mãos Para os anfelos mostrando um sorrisão A sujeira tem bactérias A sujeira tem bactérias e elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Que não é nada legal Não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Para manter o alto astral Escolhe bem os dentes e navio as mãos Para os anfelos mostrando um sorrisão Escolhe bem os dentes e navio as mãos Para os anfelos mostrando um sorrisão ESCOVE B ei os dentes e navio as mãos Para os anfelos mostrando um sorrisão Escolhe, bebe, bebe, tirar minhas mãos Fale, fale, mostrar um sorrisão Como assim? Eu não sou mais mamãe? Ai, as minhas roupas novas! Minhas roupas! Feriado da colheita Mãe! Oh! Eu também, eu também! Quero a alegria do feriado! Oba! Vamos ter uma festa! Oh, então, caro coelho, todos deveriam se fantasiar! Oh, que farei? Não tenho fantasia! Preciso de uma fantasia! Não! Não! Sim! Então quem? Quem me fantasiou de quê? Oh, só um milagre pode me salvar! Mágica! Preciso usar mágica! Uau! Sou a mais bela entre as patas! Cinderela! Ah, sim! O que os outros estão fazendo? Por um... Beleza! No! Não, 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 não! Oi, pessoal, qual é o problema? Por isso estou aqui! Que bom é ser toda poderosa! Não, não é um problema! Já vou arrumar! Viu? Não é feriado sem mim! Bem, nem é perto da meia-noite! Então, é hora de fantasiá-lo! 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 Estou aqui também! Estou entediada! Isso é muito chato! Talvez a gente deve fazer um filme Temos que escrever um roteiro? Mas nenhum filme tem Está bem, está bem Será sobre o quê? Quem vai querer ver isso? Não, nós não precisamos desse tipo de filme Assim é melhor Isso é o que eu chamaria de um ótimo filme E eu? Onde eu fico? O que é isso? Não sou a estrela do filme? Não, não vai dar certo Não, não vai dar certo Ah, você nunca fica satisfeito Não vai dar certo Não vai dar certo Na verdade Echou. É isso que eu chamaria de filmão Existem três elementos em um roteiro, roteiro, roteiro e roteiro de novo, um dos maiores Oi, tudo bom? Você quer assistir mais um monte de coisas divertidas? É só clicar bem aqui, não esqueça de se inscrever no canal, depois ative as notificações Assim você vai ser o primeiro a ver todos os vídeos novos Obrigada e até já Ouça, espere por mim